Olá crianças, hoje a gente vai fazer uma brincadeira cantada bem legal e para isso vocês vão precisar de duas colheres, dois copos, um molho de chave e um papel amassado. Agora vocês vão convidar a família e vamos brincar? Vamos! A A A A A. E aí, vocês gostaram dessa brincadeira cantada? Agora que vocês fizeram a brincadeira, enviem para nós as fotos.